Bebê da Isa pode sofrer graves consequências após esse grande abalo emocional que ela acabou vivenciando. Infelizmente, ontem à noite nós ficamos sabendo da notícia do fim do relacionamento da cantora Isa com o jogador Yuri Lima. Isa está grávida de seis meses e depois disso, gente, que todo mundo sabe que aconteceu ali uma trai, né? Ele acabou, o Yuri, na verdade, estava ficando com uma mulher ao mesmo tempo com a Isa, então a Isa decidiu terminar o relacionamento. Então, depois disso, os internautas começaram a questionar como que uma trai pode interferir negativamente na gestação de uma mulher. E de acordo com a psicóloga Vanessa de Mello, uma trai pode trazer diversos impactos negativos para uma gestante, desde sintomas físicos até mesmo emocionais, principalmente, né, quando se considera aí o momento em que o organismo feminino se encontra bombardeado por hormônios. Então, a psicóloga explicou que além de ansiedade, taquicardia e alterações gastrointestinais podem surgir questões como baixo autoestima, tristeza e raiva. Tudo isso pode ser sentido pelo bebê, que apesar de não saber definir os sentimentos, acaba vivenciando o desconforto emocional da mãe. Outra coisa é que essa carga emocional negativa que a Isa está vivendo no momento pode acabar desenvolvendo aí, depois da criança ter nascido, dificuldades emocionais que vai ser herdada desse exato momento. Daí, então, a criança pode já nascer com ansiedade, além de herdar os elementos da baixa autoestima e a falta de confiança adquiridos aí do aparelho mental da mãe. Então, a psicóloga disse que o melhor no momento é que a Isa fortaleça a autoestima dela. Ela precisa de fazer aí sessões de psicoterapia extras aí para buscar ferramentas para ela conseguir lidar nesse momento com a raiva, a dor e a decepção. E nós só podemos desejar muita força para a Isa para que ela supere esse momento difícil, triste que ela está vivendo.